Vamos para a palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, você que tem a tua Bíblia Abra comigo, livro dos Crônicas, das Crônicas dos Reis de Israel O segundo livro, livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20 Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus Aleluia Livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20 Nós vamos ler do verso de número 17 a seguir, amém? Está escrito assim na palavra do Senhor Nesta peleja não tereis de pelejar Parai, estáis de pé E vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém Não temais, nem vos assusteis Amanhã saíres ao encontro Porque o Senhor será convosco Então Josafá se prostou com o rosto em terra E todos os judaios moradores de Jerusalém Se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas E dos filhos dos coraitas Para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse Ouve-me, ó Judá e vós moradores de Jerusalém Crede no Senhor vosso Deus e estarei seguros Crede nos seus profetas e prosperarei E aconselhou-se com o povo E ordenou cantores para o Senhor Que louvassem a majestade santa Saindo diante dos armados e dizendo Louvai ao Senhor Porque a sua benignidade dura para sempre E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor O Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moab E os das montanhas de Seir Que vieram contra Judá E foram todos desbaratados Amém? Feche comigo o teu olho rapidamente em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor, nós te louvamos Pai amado, nós te exaltamos e te glorificamos Senhor, neste momento será ministrado a tua palavra Senhor, é tua igreja Pai amado, é teu povo Senhor, a palavra é tua Tudo aqui, Senhor, lhe pertence Por isso, Senhor, eu quero lhe pedir Faça de acordo com a tua vontade Consola, exorta, levanta, edifica Fale conosco, Deus grande de Israel Precisamos ouvir, meu Deus Precisamos, meu Deus, ser edificados na tua palavra Nós lhe pedimos e nós lhe agradecemos No nome do Senhor Jesus Amém? A palavra do Senhor, ela nos diz no livro de 2 Coríntios Capítulo de número 10 e verso de número 4 Que as armas da nossa milícia Elas não são carnais Elas são sim espirituais e poderosas em Deus Para destruir em nós mesmos fortalezas e também sofismas Quando eu olho para este texto que Paulo nos deixa escrito Acerca das armas de guerra que o Senhor nos dá E vejo o texto de 2 Cronicas 20 Sobre essa história de batalha Vem um algo no meu coração que o Senhor me diz Armas de guerra dadas pelo Senhor Elas chacoalham o mundo espiritual Armas de guerra entregadas pelo Senhor para as nossas vidas Elas trazem um impacto muito profundo no reino espiritual E essas armas foram dadas para a igreja do Senhor E muitas das vezes nós não nos apercebemos das armas que nós temos nas mãos O Senhor colocou no meu coração uma palavra Para trazer, para resgatar, trazer de volta ao nosso coração Aquilo que verdadeiramente Ele nos entregou E que nós fazemos por fazer Nós viemos por vier E nós estamos aqui muitas das vezes como se fosse um culto qualquer Como mais uma quarta-feira Mais uma adoração Mais uma oração Mais uma vez que eu vim para a igreja Deixa eu te dizer uma coisa Hoje pode ser o dia do teu milagre O dia que o Senhor vem de encontro a você E que Deus muda completamente a tua história Nós não podemos fazer dessa noite uma noite comum Uma noite natural Na tua vida não tem nada de comum e nada de natural Desde o teu nascimento você foi preparado para vencer Não tem nada de comum na tua vida Desde que você veio ao mundo Deus começou a escrever uma história de vencedor na tua vida Você crê nisso? Diga a glória a Deus O Senhor colocou no meu coração o seguinte tema As armas de impacto no reino espiritual Olha para essa pessoa que está do teu lado Dê um sorriso para ela Aleluia Diga-se a paz do Senhor Agora pergunte assim para ela Você está armado? E aí, o que ela respondeu? Ela sorriu, ela fechou a cara Fez cara de preocupada Você está armado? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne Não é contra o sangue A nossa luta é contra principados Potestades, príncipe das trevas Dominadores deste mundo tenebroso Nas regiões celestiais E por isso nós temos que nos fortalecer no Senhor E nos revestir de toda armadura de Deus No texto de 2 Cronicas 20 A Bíblia nos relata a história de um rei de Judá Um rei do reino do sul Um rei que teve uma história de batalha espiritual Que nos traz alguns princípios e ensinamentos de Deus Poderosos para a nossa vida Deixa eu lhe contar a história de Josafá Josafá foi o quarto rei Quando houve aquela divisão em Israel Quando houve a divisão entre Judá e Jerusalém Ele foi o rei do sul Ele foi rei mais ou menos naquela época de Acabe Acabe reinava em Jerusalém Josafá reinava em Judá E Josafá herdou algo bom do pai dele O pai dele era um rei por nome Asa Quando Josafá herdou o reino de Judá O reino, o povo já estava direcionado para Deus Já estava direcionado para o Senhor O povo já estava seguindo ao Senhor Porque a Bíblia diz que Asa andou nos caminhos de Davi Não houve muito desvio de conduta Havia sim nos outeiros Havia sim nos montes Ainda a prostituição espiritual Havia estátuas de Baal Estata de Balains Havia ali estátuas de Astrotes, de Aster Havia estátuas ainda de outros deuses Agora preste atenção A Bíblia diz que quando Josafá Ele assume o trono de Israel A primeira atitude que ele toma É começar a buscar ao Senhor A Bíblia diz que ele invoca o nome do Senhor A Bíblia diz que ele começa a pregoar em todo Judá Que Judá invoque o nome do Senhor Começa a trazer o povo de novo A lei do nosso Deus Começa a trazer o povo de novo A caminhar debaixo dos mandamentos e estatutos do Senhor Sabe o que eu aprendo com isso? O primeiro princípio É um princípio básico Que Jesus Cristo nos ensinou Buscar, pois, em primeiro lugar O reino de Deus E toda a sua justiça Porque todas as outras coisas Por ser acrescentadas Josafá sabia Que sem Deus no controle Sem Deus no comando Ele não poderia dirigir uma nação Sem Deus está no controle Sem Deus está no comando Ele não poderia de maneira nenhuma Guiar o povo de Deus ao Senhor Guiar com decência Guiar com careza Poder guiar o povo Da maneira correta de Deus Sabe o que mais me deixa triste Nos anos e dias atuais? É pessoas que começam algo em sua vida E não colocam Deus como princípio Não colocam Deus em primeiro lugar É mais ou menos assim Imagine começar um casamento Sem o Senhor Começar um casamento Sem Deus Imagine começar uma empresa Sem o Senhor Imagine começar uma igreja Sem Deus Algo que comecemos na nossa vida E não fizemos Irmão Isso é bíblico? É bíblico? Lá em João 2 A Bíblia conta uma história A história das bodas de Caná da Galileia Quando houve um casamento Nesse casamento A Bíblia diz que Maria E os irmãos de Jesus Estavam presentes Quem é que estava, irmão? Maria e os Irmãos de Jesus Mas Jesus tinha irmão Tinha irmãos E também irmãs Aí eles estavam toda presente Aí lá no versículo 2 Diz assim, ó E Jesus também Foi Convidado Preste atenção E Jesus também foi Convidado Quando a gente convida Alguém, por exemplo Para uma festa de casamento A gente não está convidando Uma pessoa Para fazer parte De somente uma festa De rotina A gente está convidando Para dizer assim Para a pessoa Olha Venha ver o compromisso Que eu estou firmando Com a minha esposa Venha ver a minha vida Começar um outro Patamar Venha ver a minha vida Se desenvolver E eu cumprir O mandamento do Senhor De que não é bom Que o homem fique Só Olha quantas coisas Nós dizemos Quando nós convidamos Uma pessoa E o pior de tudo É que teve algo Que poderia ter denegrido Aquele casamento Que poderia ter acabado Com aquele casamento Que poderia ter feito Com que pessoas falassem mal E jogassem maldição Naquele casamento Irmão, como é possível? Ué, tu nunca foi De uma festa Que acontece Um acidente De cair um bolo De um garçom tropeçar Da noiva sujar a roupa Aí sai aquela pessoa Abençoada Abençoada E diz assim Ó, tá vendo? Já começou errado Já começou sujando Foi logo a roupa Vai dar tudo É assim ou não é? Ah, se o bolo caiu É Deus querendo dizer Alguma coisa Agora você imagine Para um judeu Ter acabado o vinho Acabou o vinho Da festa Fique tranquilo Jesus foi convidado Para o casamento Fique tranquilo Jesus foi Convidado Para o casamento Primeiro princípio De Deus Que eu aprendo Com Josafá Você quer que as coisas Comecem a dê certo Na tua vida? Convida Jesus Para fazer parte Da tua vida Ah, irmão Mas quando eu casei Convide Jesus Para dentro Do teu casamento Convide Jesus Para dentro Da tua casa Convide Jesus Para dentro Do teu negócio Convida Jesus Para dentro Do teu trabalho Convida Jesus Para dentro Da tua escola Convida Jesus Para dentro Do teu dia a dia Quando você acordar Preste atenção No que eu vou lhe dizer Quando você acordar Crenha você ou não A Bíblia diz Que Jesus está contigo Quando você acorda Ele acorda contigo Quando você se arruma Para ir trabalhar Ele vai trabalhar contigo Quando você está trabalhando Ele está Diga assim Trabalhando comigo Fala assim Eu estou no ônibus Ele está comigo Eu estou no ônibus Ele está Diga assim comigo Eu vou dormir Ele vai Não, ele não dorme Você vai dormir Ele fica velando Pela tua vida Porque o guarda de Israel Não dorme Nem toscaneja Mas ele está contigo Em todos os momentos Ele está contigo Em todas as horas O maior princípio de Deus Que eu aprendo aqui É que Deus tem que fazer parte Em primeiro lugar Em tudo que eu faço É uma arma Que o Senhor nos deu É uma arma Que o Senhor me deu E muitas das vezes Eu deixo essa arma de lado Olha eu vou começar Um relacionamento Eu aviso todo mundo Eu ponho no Facebook Eu falo no Zap Eu ponho no grupo Eu só não coloco Meu joelho no chão E falo para Jesus Eu estou pensando em abrir um negócio Eu vou abrir uma empresa Eu falo para a vizinha Eu falo para o parente Eu procuro até o contador O último a saber É Jesus Cristo Primeiro princípio Começa a colocar Deus na frente Pare de contar os seus sonhos Os seus projetos Para as pessoas que te rodeiam Começa a contar as coisas Diretamente para o Senhor Vamos voltar para o texto Senão não vai dar tempo Lá vai Josafá Aí Josafá começa Ele traz o Senhor Para dentro do reino Deus tu és rei Deus tu és Senhor aqui É o Senhor que vai comandar Ele começa a mandar levitas Ele começa a mandar soldados A andar por todos os roteiros A andar por todos os montes E ele começa a tirar estátuas de adoração E ele começa a pregoar Ele começa a enviar missionários Por toda a terra E pregar a palavra Segundo o princípio O que eu aprendo de Deus aqui É que Para o meu reinado Para a minha vida Para a minha caminhada dar certo Eu tenho que tirar os ídolos da minha vida Eu tenho que me tirar aquilo que me tira do Senhor Um dia Há mais ou menos uns 16 anos atrás Quando eu passei por uma casa de recuperação Para me recuperar Eu tinha um temperamento muito explosivo E Deus usou muito um pastor Para me discipular E ele falava assim para mim Irmão Pega isso que está dentro de você E mata isso Se você não matar aquilo que está dentro de você Aquilo que está dentro de você Te mata Porque isso que está dentro de você Te afasta de Deus Olha irmão Eu sou de Deus Eu sou de Deus Mas eu não resisto A uma música do mundo Eu sou de Deus Mas olha Eu não resisto A namorar sem pecar Eu sou do Senhor Só que tem o seguinte Eu não consigo Largar aquele vício O que que te afasta do Senhor Teu Deus O que que te afasta Qual é os ídolos que tem na tua vida Qual é o que eu tenho na minha vida Que eu tenho que tirar de dentro de mim Para que o Senhor se faça presente Levante a tua mão comigo Levante bem alto Levante bem alto Diga assim comigo Senhor Tira de mim Tudo aquilo Que me afasta Da tua presença Diga amém em nome do Senhor Jesus Aí Josafá começa a passar nos montes Nos roteiros A tirar todos os postes ídolos A tirar tudo aquilo que não pertencia ao Senhor E ele começa a construir agora Cidades fortificadas A Bíblia diz que porque ele buscou ao Senhor Porque ele se encaminhou para o Senhor Deus deu paz ao seu reino Josafá teve 25 anos de reinado Pelo menos 20 ele viveu de paz Sem guerra Sem luta Sem angústias Sem tristezas Mas ele tinha uma preocupação Eu tenho que preparar a Judá Para o dia que houver uma guerra Então a Bíblia diz que Josafá Começa a construir cidades fortificadas Ele começa a colocar muros ao redor da cidade Ele constrói cidades Que eram cidades de armamento Cidades de munição Ele começa a estocar munição Ele começa a guardar coisas Para que se um dia Houvesse uma guerra Ele está preparado Terceiro princípio que eu aprendo do Senhor Livro de 2 Timóteo Capítulo de número 1 O apóstolo Paulo escrevendo para o seu filho na fé Diz assim Meu filho Guarda o bom depósito Para o dia da tua angústia A Bíblia fala que nós devemos em tempos de paz Guardar o nosso bom depósito A Bíblia fala que quando nós estamos em paz Quando nós estamos em guerra Aí nós devemos guardar um depósito Eu vejo isso de duas formas A primeira É que eu tenho que guardar o bom depósito dentro de mim mesmo Eu tenho que me encher do Espírito Santo De repente você não está em guerra De repente você está em paz De repente você não está em luta De repente você não está em angústia Mas não deixe de orar por causa disso Não deixe de jejuar por causa disso Não deixe de buscar por causa disso Porque quando vem um tempo de bonança Pode acreditar que algo o inimigo tem preparado E se você não está firme Se você não estiver preparado Grande será a derrota Mas com Deus não há derrota Se você está pronto Se você está preparado Grande será a tua vitória Aleluia Em tempos de paz Guarda o teu depósito A Bíblia diz que o obreiro Ele tem que ser preparado Para toda boa obra A Bíblia diz que nós devemos Olhar para os dias maus Porque eles são muitos E a gente não sabe presumir Do dia de amanhã Hoje você está bem Você está em paz Você está tranquilo Venceu a guerra ontem Não deixe de orar por causa disso Infelizmente nós vivemos em um século Nós vivemos em uma era Em que as pessoas Clamam, buscam, choram Jejuam Percorrem igrejas atrás de profetas Somente na hora da angústia E depois que passa a luta Muitas se esquecem Até mesmo de agradecer Depois que passa a guerra Muitas se esquecem Até mesmo de dizer Senhor, obrigado Muitas vezes as pessoas Contam o seu testemunho Dizendo eu venci Não, Jesus venceu por mim Então guarda o teu bom depósito A outra parte que eu vejo nisso É que a Bíblia diz Para nós não ajuntarmos tesouros Na terra Onde a traça Come, o ladrão roube E a ferrugem corrói Mas nós devemos juntar tesouros No céu São as nossas boas obras Aquilo que nós temos condições De fazer pelo nosso Próximo As pedrinhas que nós juntamos Nas nossas coroas Isso é um princípio básico de Deus Isso não traz exatamente A tua salvação A tua salvação Vem mediante a fé Mediante o perdão de Jesus Cristo Mas as boas obras Acrescentam pedrinhas Na sua coroa Josafá quando teve um tempo de paz Tudo que ele fez Foi a juntar Porque ele sabia Que a vida De um homem De Deus Ela é uma luta Constante Tu está passando Luta constante Tu está no caminho certo Tu está em guerra constante Tu está no caminho certo Aí preste atenção Os anos passaram Josafá edificou As suas cidades Um belo dia se reúne Três nações Os amonitas Os moabitas E os das montanhas De Seir Três grandes nações Se juntam E vem marchando Para ajudar Olha o desespero Desse homem Alguém sai correndo Um atalaia Lá no deserto Um homem que estava Espreita Que estava olhando Um guardião Ele sai correndo E diz Olha Vem uma grande multidão Uma multidão Já é muita gente Imagina uma grande multidão Vem aí uma grande multidão De além do mar E eles vêm marchando Para a tua terra Eles vêm marchando Para tomar Judá Eles vêm marchando Para destruir Judá A Bíblia diz Que no seu coração Josafá temeu Josafá temeu Eu não sei se já aconteceu contigo Mas comigo Acontece quase sempre Eu já falei para Deus Que talvez eu tenha Até um complexo De inferioridade Porque acontece uma luta Eu falo Deus essa Eu não vou vencer Aí eu estou aí Deus eu consegui Vim até aqui Mas aqui Eu não sei se já aconteceu contigo Mas tem lutas Que a gente olha Olhe para trás Na tua vida Puxa aí agora Na tua memória Eu tenho lutas Que eu passei Na minha vida E falo assim Deus como foi Que eu consegui passar Hoje eu estou aqui Pela misericórdia Como foi que eu consegui Vencer Não tem explicação Porque no último minuto Na última hora Quando as forças Já estavam se esvairindo O Senhor resolve O Senhor resolve Virar o jogo Ao nosso favor As coisas acontecem De uma forma Sobrenatural E a gente não vê Josafá entrou Numa guerra Que a Bíblia diz Que o coração dele temeu E quando o coração Ele temeu Ele correu Para a casa Do Senhor Preste atenção Agora no mistério O coração Dele temeu E ele Correu Para a casa Do Senhor Como a gente Vem ao contrário Hoje Que nos entristece Se tu tiver um irmão Assim vai lá E pega ele pela mão Pela orelha E traga para a igreja Porque é tão comum Nós vemos assim hoje Irmão Estou passando Por uma luta Que eu não tenho Nem forças Para ir Estou passando Por uma luta Que eu não tenho Nem força Para poder ir Para a igreja Igreja é lugar De milagre Não Tu não entendeu O que eu falei Igreja é lugar De milagre Ele correu Para a casa Do Senhor Ele saiu E apregoou Um jejum Em todo Judá Ele obrigou O povo Dizendo Olha Se preparem Porque grande É a guerra Se preparem Porque grande Vem a luta Se preparem Porque grande Vem aí o inimigo Ele vem subindo Contra nós Se preparem A Bíblia diz Que Judá Então começou A jejuar E todos subiram Para a casa Do Senhor Olha o que a Bíblia diz Todos Subiram Para a casa Do Senhor Alguém aqui conhece O Salmo 133 Quão bom e quão suave É que os irmãos Vivam em União É isso que está escrito Quão bom e quão suave É que os irmãos Vivam em União Um Um em Ano Outro Um se alegrando Com a queda Do outro Um se entristecendo Porque o outro Não conseguiu Aumento Isso é união A Bíblia diz A Bíblia diz Chorar e consqui Se alegrar e conquistir Com bom e com suave É que os irmãos Vivam em União É como o óleo Precioso Que desce Sobre a barba Sobre a barba De Arão Desce lá no sacerdote E vai descendo Pela sua barba Vai descendo Pela gola Das suas vestes E vai descendo Para a igreja E vai indo Vai indo Vai indo Ali O texto Termina dizendo E ali Ordena o Senhor A sua Benção E a vida Para sempre Quando todo O povo Se congregou Em pró De uma Causa Quando todo O povo Se congregou Em pró De uma Causa Os céus Se abriram E veio a Resposta Do Senhor Diga amém É um princípio De Deus Que muitas das Vezes Nós nos esquecemos Orai Um pelos Confessai As vossas Culpas Uns aos Isso é União Ali o Senhor Ordena A sua Benção Princípio Arma espiritual Uma igreja unida As portas do inferno Não prevalece Contra ela Diz o Senhor Uma igreja Dividida Não subsistirá Uma igreja unida As portas do inferno Não pode subsistir Contra Ela E muitas das Vezes A gente se põe Na luta Irmão Como é que eu me ponho Na luta Do teu povo De repente Lá no meio Do exército Se levanta um homem Jaaziel Um profeta E ele começa a dizer Olha Josafá Olha vocês Todos os juda Fique tranquilo Porque nesta guerra Você não vai ter que Pelejar O Senhor vai guerrear Essa guerra por você Imagine Deus falando agora O Senhor vai guerrear Essa guerra por você E você olha O inimigo está vindo E você está parado E você olha E você vê a poeira No deserto E o povo está Vindo Fique tranquilo Porque Deus Vai guerrear Essa guerra por você Mas como Deus Como é que vai ser Como é que vai acontecer Não sei Mas se Deus falou Vai acontecer Fique tranquilo Aí Josafá Juntou todo o povo Começou a conversar Ali com o general de guerra Com o profeta Com os capitães E falou assim Olha Se Deus vai trabalhar Para a gente Eu tive uma ideia Cadê os cantores Da casa do Senhor Cadê os levitas Lá do templo Os levitas Lá no fundo Estamos aqui Corre lá Na tenda de vocês Pegue vestes de louvores Roupinha de ver Deus Pegue lá as vestes de louvor Roupinha de ver Deus Os irmãos tem né A roupinha de ver Deus né Hoje é culta A roupinha de ver Deus Santa ceia A igreja inteira Roupinha de ver Deus Pegue lá a roupinha De ver Deus Os camaradas Saiu correndo Vestiu aquelas vestes Brancas E voltou Não está faltando Cadê os instrumentos Instrumentos E os camaradas Vindo na guerra E o exército Se achegando Volte lá E pegue os instrumentos Mas pra que Josafá Você quer instrumento Volte lá rapaz Pegue o instrumento Não Aprenda uma coisa com Deus Submissão As Autoridades Por mais que seja louco Não questiona Faça Submissão É obediência Sem questionamento Deus Quer fazer um milagre Não questione Obedeça Lá está Pegue lá A roupinha de ver Deus E pegue os instrumentos Lá está Os camaradas Atrás do exército O exército Na frente Os camaradas Prontos Pra Cantar o hino Da derrota E sair correndo Aí não Levita Atrás Não Pega os levita E põe na frente De batalha Jesus Aí ouvi Ouviu pastor Jesus Camarada põe o teclado aqui Outro põe o violão aqui Aquele monte de homem bravo Vindo com espada Com escudo E os camaradas na frente Louvai ao senhor Porque ele é bom Eu tenho certeza que Desceria qualquer general de guerra Maluco Como é que é Josafá A gente já não tem exército Você quer botar os caras na frente Pra morrer Põe o exército De levitas na frente E vamos marchar A ordem é para Comecem a tocar os instrumentos E os camaradas E o povo começou a marchar pra guerra Eu não queria ser um levita nessa hora Nem E começaram a marchar pra guerra A bíblia diz que de repente Houve um poeirão no deserto Começou-se a levantar um poeirão no deserto Levantou-se uma poeirada Naquela hora Se levantasse a poeirada Eu falava Agora eu vou correr Que eles estão correndo Agora Agora pegou mesmo E os camaradas Foi louvando a majestade santa Porque ele vive e reina para sempre E eles começaram Louvai ao senhor Porque ele é bom A sua benignidade dura para sempre E eles foram marchando Louvai ao senhor Porque a sua benignidade dura para sempre E eles foram marchando A bíblia diz que quando eles chegaram Quando eles chegaram lá no poeirão Que eles chegaram no exército do inimigo Não havia um de pé Não havia um de pé Deus colocou um espírito de loucura No exército inimigo Um olhou pra cara do outro Falou Rapaz Sabe que eu nunca fui com a tua cara O outro diz Eu também nunca fui com a tua Puxaram a espada Começaram um a matar o outro E Deus deu a vitória para o seu povo Eu não sei como Deus vai fazer a tua vida Mas vai marchando E vai louvando Porque a vitória é certa Pode aplaudir porque ele merece Ele merece Foi as armas que o senhor deu a tua igreja Eu não sei por qual momento você está passando Mas seja lá qual momento que você está passando Se ponha de pé para a gente encerrar Se ponha Eu não sei qual momento que você está passando Para Deus também é indiferente Mas Deus quer que você coloque um sorriso no rosto Coloque um sorriso no rosto Coloque Irmão, mas está difícil Está muita luta É porque a vitória é grande É porque a vitória é grande Deus quer que você levante amanhã Ó Levante amanhã cedo Cedo Coloque aquela roupinha de ver Deus Hã? Com sorriso no rosto? Roupinha de ver Deus Irmão, mas eu vou trabalhar Vou, mas eu vou na presença do Senhor Quando você estiver no trajeto Você pensa assim ó Eu sou um levita na frente do exército Quando você estiver indo para a tua batalha Pensa assim ó Eu sou um levita na frente do exército E eu vou louvando a majestade santa Não adianta ficar choramingando Reclamando Murmurando A vitória já é tua no nome do Senhor Jesus Eu não conheço ninguém que andou com o Senhor Jesus e perdeu Ele pode ter deixado de ganhar Mas perder Nunca Coloca a mão no teu coração Coloque Coloca a mão no teu coração Aleluia Feche teu olho Aleluia Aleluia Senhor tu é conhecedor de todas as coisas Tu conheces Deus o nosso deitar O nosso levantar Tu conheces Senhor Antes mesmo que a palavra chegue na nossa boca Tu já sabe todas Senhor tu sabe dos meus medos Das minhas frustrações Das tristezas Das angústias Do momento O Deus em que nós temos vivido Tu conhece Senhor tu conhece Esse coração Tu conhece meu Deus Esta vida Que no meio da luta No meio da guerra No meio da peleja Já até mesmo pensou em desistir Pai Que já levantou os olhos para o céu E disse Senhor me dá força Porque eu não consigo mais Crede no Senhor teu Deus E será salvo Crede nos seus profetas E prosperarei Diz o Senhor Meu Deus fortalece agora Esse coração Tira essa angústia Tira essa tristeza Tira essa dor Tira agora meu Deus Em nome do Senhor Jesus Cristo De Nazaré Mas coloca uma veste de louvor Coloca um sorriso Neste lábio Coloca meu Deus Agora em bálsamo De alegria Em nome do Senhor Jesus Cristo De Nazaré Que todo mal Toda luta Que há religios na vida Venha por terra agora Em nome do Senhor Jesus Mas levanta o teu povo Levanta Senhor Na força do teu poder Ao que nós lhe pedimos Ó Pai E assim nós lhe agradecemos Na autoridade Do nome do Senhor Jesus Cristo De Nazaré Diga o Amém